Rumos e Desafios, eleições 2020. Apoio, Laboratório Célula Maca e Box Progresso. Seja bem-vindo ao programa Rumos e Desafios, eleições 2020 da Santa Cecília TV, uma emissora educativa da Universidade Santa Cecília de Santos. O convidado de hoje é Ademário, prefeito do município de Cubatão. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, é sempre uma oportunidade de cumprimentar todos os telespectadores, em especial os que acompanham a TV Santa Cecília de Cubatão. É sempre um prazer. Tá certo. Prefeito, o senhor está concluindo o seu primeiro mandato, né? E nós sabemos que na história de Cubatão houveram dois grandes prefeitos, né? Que se sucederam praticamente, que eram o Neisser e o Passarelli. Vai dar para superar o legado desses dois? Olha, momentos distintos, né? Por incrível que pareça, um Brasil ainda, né, emergente, se você pegar 10 anos, um lapso de tempo de 10 anos, muitas coisas mudam na economia, né? Quando o Passarelli e o Neisserra fizeram esse revezamento, foi desde 96, né? 96... não, muito antes de 96, 94, né? Já começou ali, cada um ficou com dois mandatos, quebrou-se o revezamento em 2000, né? Quando o prefeito Clermont entrou. Então, eles pegaram naquele momento o Brasil crescendo a 7, 8, a 12%, uma economia grande. A cidade de Cubatão já foi a terceira maior per capita do Brasil, né? Então, naquela conjuntura, você tinha também uma população em torno de 70 mil habitantes. Então, você tinha muito dinheiro, tinha um per capita altíssimo, não tinha praticamente onde se gastar. Fizeram, obviamente, dentro daquela conjuntura, algumas coisas que não cabem hoje na máquina pública, né? Incharam a máquina, naquele momento nós não tínhamos ainda a Constituição, né? Que regulava ali o acesso à vida pública através de concursos. Mandaram muitas pessoas para a Caixa de Previdência, que o fator, né? Contribuir, retribuir. Muitos foram aposentados antes de ter, obviamente, a conclusão da contribuição, sem estudo atuarial. Isso complicou muito, porque naquele momento se podia, né? Por exemplo, sistema de incorporação, você ficava no cargo ali seis anos, você já estava no teto do prefeito. E aquilo ali você tinha um crescimento vegetativo da folha robusto, né? Então, nós chegamos em 2016, 2017, né? Do quadril ano de 17 e 20, com todas essas questões para se resolver. Na época que se fez, podia, né? Cubatão, com as incorporações, tem salários de 30, 40, 50 mil reais, 70 mil reais. E aí veio o teto constitucional, o Congresso, né? Ainda bem, deu uma regulada nisso, né? Deixou o teto que ninguém ganha mais que os prefeitos. Mas deixaram legados positivos. Você pega o Neisserra, por exemplo, o hospital de Cubatão, um hospital estruturado, com capacidade para 250 leitos, um hospital que atendia, naquela época, atendia toda a região, né? Então, tem uns legados positivos, mas também, obviamente, você tem aí alguns legados que não caberia mais nos dias de hoje, com as legislações robustas, os órgãos que nos fiscalizam também mais atualizados. Enfim, hoje deixou-se legados bons, mas também eu diria que deixou também alguns legados que não caberia mais nos dias de hoje. Agora, o senhor falou da Caixa de Previdência, né? O senhor coordenou o município em 2017, o senhor tinha uma dívida de aproximadamente um bilhão, né? E a gente sabe o orçamento de Cubatão é aproximadamente um vírgula três bilhões para uma população de aproximadamente 130 mil. A gente fez uma conta simples aqui, dividindo o orçamento pela população, e de fato, Cubatão tem o maior orçamento per capita da nossa região, de aproximadamente 10 mil reais. Uma conta simples. Mas, então, eu gostaria de dizer quais foram as medidas que o senhor teve que tomar no início do seu governo para poder sanear uma dívida de aproximadamente um bilhão. Bom, com a Caixa de Previdência, o que os governantes fizeram? A cidade ainda tem um per capita bom, não fechou. Quando você fecha do Tesouro, você fecha em torno de 900 milhões, com os convênios, com o Fundeb, e você acaba chegando realmente, passa de um bilhão, por aí. Mas, assim, o que tem que se deixar claro? Ainda é um per capita bom, mas esse legado, principalmente na área social, nós temos o pior IDH da Baixada Santista, Cubatão. E daí você pega uma cidade que, mesmo arrecadando, ainda é um per capita bom, que nós caímos, nós já fomos o terceiro na década de 80, hoje nós estamos a perder de vista. E com legados muito ruins. Porque, por exemplo, você pega uma Caixa de Previdência, que ela é deficitária em 13 milhões por mês. É o cidadão pagando os seus impostos e o poder público pagando os aposentados. É claro que essa conta não vai fechar nunca. E para complicar os governantes, você tem lá o Compreve, quando o cidadão sai da iniciativa privada e vem para a vida pública, você tem a prerrogativa, a vida pública, de buscar esses recursos que ele contribuiu no privado, uma vez que ele vai se aposentar pelo público. Você tinha 60 milhões retidos no Ministério da Fazenda, porque a prefeitura, cidade rica, eu comparo muito aos países petrolíferos. Você colhe muitas riquezas e, normalmente, essas riquezas não são distribuídas em bem-estar social. O Combatão é um exemplo, por analogia, exemplo de uma Venezuela, de Bacaé, do Oriente Médio, que as riquezas do polo, infelizmente, não foram traduzidas em bem-estar social. Então, o que acontece? Com esse sistema desproporcional de incorporação, a pessoa entra na vida pública, por exemplo, como auxiliar de serviços gerais. Ela fica ali contribuindo 30 anos com R$ 1.500,00 para a Caixa de Previdência. Aí o prefeito vem, tem afinidade, tem conveniências políticas, etc. e tal, e o convida para ser diretor. Ela fica seis anos como diretor e se aposenta com salário de 14. O fator Previdência é contribuir e retribuir. Obviamente, essa conta não fecharia nunca. E aí chegou esse déficit previdenciário que nós nos encontramos hoje. O outro problema maior é precatórios. 6% do que nós arrecadamos é pactar dívidas de precatórios questionadas na justiça. Ganhamos algumas, perdemos outras, mas é um absurdo você pagar precatórios e desapropriações diárias que são questionadas. Aquela área era da União, do município. Então, esse legado, infelizmente, eu poderia dizer um legado maldito, que hoje assola a vida do combatente. Você ainda tem, quando você pega um economista, você pega um entrevistador que estuda ali um pouco os números da cidade e realmente passa essa impressão de que você tem números bons. e, de fato, você tem os números bons. O problema é que nos bastidores, quando a gente tem os entrevistados, nós temos condições de externar isso. Mas, para quem não tem, você pega, por exemplo, o déficit habitacional. Você tem 60% das pessoas da cidade morando ainda na informalidade. Você tem em torno de 35 mil na Vila Esperança e 15 mil na Vila dos Pescadores. Daí, se você somar os bairros Cotas, Grotão, etc. Elas não contribuem, porque elas não têm ainda suas moradias legalizadas. Aí você fica 40% da cidade, o IPTU ainda baixíssimo, é o menor da região, pagando para essas que ainda não estão integradas no conceito de cidade. E, resumo, se não existisse o polo industrial para suprir todas essas mazelas, hoje o Cotas estaria na derrocada, nem sei se existiria como cidade. Então, o senhor falou vários temas interessantíssimos aqui. Por exemplo, a incorporação da remuneração. O senhor citou o exemplo lá dos serviços gerais, que, eventualmente, é convidado para exercer um cargo de direção, passa seis anos a exercer esse cargo de direção, incorpora essa remuneração e depois vai receber uma aposentadoria com esse valor incorporado. Isso ainda hoje é assim ou isso já foi alterado, respeitado os direitos adquiridos? Sim, exatamente isso. Foi o pior momento do governo, porque eu costumo dizer que os populistas são aqueles que falam como cigarro, promete tudo, mas tira a vida. Eles falam tudo para agradar e, no final, não adianta você sair com uma popularidade boa, porque nem só de voto vive o homem. Eu tive que cortar isso, cortar vícios de 30 anos. Então, a pessoa que ocupava um cargo e incorporava, é claro que a conta já não fechava, porque o governo anterior fechou o hospital, Casa da Esperança e tinha dois décimos, duas férias. A cidade não estava falida, ela estava a sete degraus abaixo da falência. E, tirando o raio-x na transição, eu já tinha a percepção que o crescimento vegetativo da folha, parte dele se dava em torno de 5%. Imagina uma folha ter um crescimento vegetativo de 5%. Parte dele era justamente as incorporações. Claro, respeitando os direitos adquiridos, nós estancamos na reforma administrativa, a férias em dobro, por exemplo, que a cidade de Cubatão era a única que ainda pagava, sem pegar nenhuma cidade da Baixada Santista, pagar férias em dobro. Nós tiramos as férias em dobro, nós tiramos as incorporações, licença-prêmio em pecúnia, o governo federal do Fernando Henrique cortou isso em 2000, Cubatão ainda pagava licença-prêmio em pecúnia. Então, essas ações, isso nos trouxeram grandes transtornos, porque quem está na ponta não quer ter seus vencimentos diminuídos, mas quem governa também, se não tem como fechar a conta, é impeachment, porque é pedalada, você empurrar isso para debaixo do tapete. E a sua relação com a Câmara de Vereadores? Porque o senhor não fez nada disso sozinho, o senhor fez isso dialogando com o Poder Legislativo para que as suas iniciativas fossem aprovadas na Câmara. Como é que é essa relação? O senhor tem maioria fácil estabelecida na Câmara? Sim, hoje nós temos maioria, e naquele momento eu tive um diálogo franco com o Parlamento, disse, olha, nenhum de nós sobreviveremos se a cidade se manter nessas condições. Aliás, a história demonstra isso, quando a economia vai ruim, não tem um governante que se sustente no poder. E disse, naquele momento, eu abri o cenário ali da transição, disse, olha, hoje nós temos um rombo aqui, só da empresa pública, Cursan, que entre PIS, COFINS, PASEP, FGTS, que a prefeitura retinha e não refaçava para os entes, era em torno de 150 milhões, ela não podia contribuir com o poder público. Coloquei essas cartas na mesa, falei, o hospital está fechado, pagando folha líquida em casa de mais de mil, de mais de 530 pessoas. Você tem uma empresa de segurança patrimonial com 480 pessoas, só 200 trabalhando, estava tudo muito bagunçado. Então, eu coloquei as cartas na mesa, falei, olha, se continuarem nessa situação, vocês vão me impeachment, porque eu não vou conseguir um ralço de contratos, nem folha de pagamento, mas, obviamente, que vocês vão também participar de um dos piores governos da história, porque vocês vão ser tragados juntos, porque o cidadão hoje não tem mais a paciência de esperar para o último ano, para as realizações. Seis meses já estão te cobrando resultados do mandato. E com essa clareza, com essa transparência, eles entenderam, foi uma reforma árdua, não foi uma reforma fácil, realmente, eles imputam, e tem, por exemplo, você pega alguns setores, como os setores da educação, eles são organizados, eles conseguem desconstruir a tua biografia, a tua imagem, porque eles entendem, não todos, claro, mas tem uns que entendem que desgastar a imagem com os meios e os modos operantes de passear, de denegrir, isso faz com que os entes políticos do detetor de cargos eletivos recuem. Mas nós não recuamos, foi caro do ponto de vista da popularidade, mas com isso nós arrumamos a casa. O senhor teve um processo de impeachment? Tive três. Três processos de impeachment? Três não se consolidaram? Não tinha o fundamento. Não tinha o fundamento? É bom, eu tenho sempre oportunidade e costumo enfatizar, o nosso sistema republicano presidencialista é horrível, isso tem que ser mudado um dia na história, o PSDB sempre defendeu, por exemplo, o modelo parlamentarismo misto, porque é um absurdo você ser sempre refém do parlamento, o parlamento pode destituir o prefeito, o governador e o presidente da república, mas o prefeito, o governador e o presidente da república não pode destituir o parlamento. E o pedido de impeachment pode ser político, se eu chegar lá e o parlamentar não gostar da minha cor de camisa, ele fala, vou caçar o prefeito. E a justiça chupa essa teta, desculpa, essa manga, horrível, isso precisa ser mudado no dia. É um sistema de freios. Porque estimula muito as mazelas que a gente costuma ver aí no dia a dia. Agora, claro, do ponto de vista de órgão fiscalizador é legítimo, mas eu acho que o Ministério Público tem que estar muito mais atento nos pedidos políticos, porque isso estrutura todo mundo. Nós já estamos pertinho do nosso horário de intervalo. Houve uma comissão especial de inquérito para apurar problemas no atendimento do hospital municipal. como é que foi o final disso? Olha, o Brasil, e Cubatão não foge disso, o Brasil foi sempre pautado pelos gritos das galerias. Isso foi horrível, o Leandro levou o país na derrocada que se encontra. Porque quando você governa com os gritos das galerias, você atende todo mundo. Só precisa dizer depois de onde vai sair o dinheiro para pagar todo mundo. E é muito comum isso ser replicado nos parlamentos, tanto nas assembleias, quanto na Câmara de Vereadores. tem grito, se faz tudo e governa com os gritos da galeria. É prova a lei para todo mundo e depois não sabe de... Então essa comissão, ela foi alvo de uma criação de uma dificuldade porque queria-se buscar outra coisa. Mas quando viram que o governo é sério e não vai dar brecha, eu falo, quer fazer mais ela, me tira do poder e faça. E aí acabou dando em pizza. Tá certo. Olha, nós estamos aqui nessa conversa interessantíssima com o prefeito de Cubatão, Ademário. Nós vamos chamar um rapidíssimo intervalo aqui na Santa Círia TV, você já sabe, o intervalo é rapidinho e a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Rumos e Desafios Eleições 2020 com o prefeito Ademário do município de Cubatão. Prefeito, no intervalo nós conversávamos aqui a respeito do Neisserra e do Passarelli. O senhor gostaria de fazer uma complementação? Na verdade, quando se fala do revezamento do torneio e do saudoso José Oswaldo Passarelli, realmente os períodos acabam nos confundindo um pouco. Eu sei que acabou em 2000 efetivamente quando o Clemão ganhou do ex-prefeito Neisserra, mas era a área de segurança nacional. Iniciou o senhor o revezamento ali, o primeiro prefeito foi nomeado, em 85. Aí depois, obviamente, caiu o regime e aí voltou à normalidade de eleições periódicas. Aí eles ficaram revezando de 85 até 2000. É, Cubatão como Santos foi a área de segurança nacional e num determinado momento não se elegia prefeito, né? O governo militar na verdade indicava, impunha essas pessoas. Então a gente na verdade, como os dois depois passaram por processos eleitorais, de fato a gente confunde quando isso começou e quando terminou. isso, você está falando uma coisa que é muito importante, né? A União deve muito para a cidade de Cubatão porque todas as mazelas feitas por efeitos nomeados que não tinham nenhum compromisso com o eleitor, a União deveria pagar a conta, né? Porque deixou os delegados, deixou coisas horríveis. Então a União deveria pagar a conta. Aí eu quero exatamente pegar gancho. O senhor falou aqui dos precatórios, né? Na sua primeira fala o senhor falou dos precatórios, 6% do orçamento municipal destinado exclusivamente a pagar os precatórios, mas a gente não pode fugir do passivo socioambiental do município de Cubatão que num determinado momento aquelas indústrias todas ao mesmo tempo gerando emprego, gerando riqueza, mas sem a consciência ambiental, sem a consciência que o ser humano está aí Vila Parise para nos atestar essa realidade. Está aí a Ródia, né? Jogando pó da China pela Baixada Santista inteira. Está aí a Vila Socor, né? O incêndio da Vila Socor, entendeu? Então eu gostaria que a gente resgatasse isso. Hoje, hoje, as questões ambientais em Cubatão, elas, de fato, elas estão dentro dos eixos, elas estão sob controle? Sim, os órgãos ambientais agiram muito rápido, né? Franco Montoro, em 85, que foi aquele período das grandes catástrofes, dos desmoronamentos, aliás, de que as crianças naquela história que nasciam sem cérebro, que não foi comprovado, mas ali o governo do Estado fez uma forte intervenção. Com isso, Cubatão hoje é símbolo de recuperação ambiental, sem sombra de dúvida, os Guará Vermelhos voltaram, as serras estão todas recuperadas. Então, ele tem deixado esse legado que quando se tem vontade governamental, dá para se avançar e muito. Cubatão é um exemplo para o Brasil e para o mundo, que quando os governantes agem com responsabilidade, colocando o dedo na ferida, as coisas se resolvem. Que, aliás, é uma coisa importante, Cubatão realmente se tornou esse caos, esse déficit socioambiental do polo industrial, porque era comum na década de 80, primeiro vir gente do mundo inteiro para cá, desculpa, do Brasil inteiro para cá. Então, a cidade ainda não tem uma identidade, e obviamente o nordestino, como eu, obviamente vieram para cá na esperança de construir São Paulo e ganhar muito dinheiro. Mas o que trouxe também de retrocesso para a cidade de Cubatão? O polo industrial vinha, e aí as pessoas, área geográfica, pequena, Cubatão é uma ilha, e aí as invasões também, o cara vinha de outra cidade, engravidava a menininha, não queria voltar, invadia também, a indústria teve uma responsabilidade com essa questão social. E o pior de tudo, que aliás tem uma ação civil pública da década de 84, do professor Dr. Edson Miralé, a primeira ação civil pública do Brasil, que está inclusive aqui no Gaema de Santos, estão discutindo, e eu fiz uma defesa aceita, uma defesa dificílima, mas eu consegui convencer que esse dinheiro não poderia ser para a recomposição florestal em outros estados, tem que ficar na cidade de Cubatão porque o problema socioambiental foi originado pela indústria. E uma tese que eu levantei naquele momento, e foi muito bem aceita pela promotora e pelos empresários, os escritórios de advocacia, que representam, dizendo assim, olha, quando saiu aquela história de que as crianças em Cubatão nasciam sem cérebro, a classe média foi embora. Cubatão ficou com um déficit social violento, porque quem tinha dinheiro não morava, ganhava dinheiro, porque a indústria naquele momento do Brasil crescia 12%, e foi ali que Cubatão começou a entrar numa derrocada, quem ganha dinheiro vai embora e deixou esse déficit social. E com essa tese nós conseguimos resgatar 130 ou 140 milhões estando discutido para ser investido na Vila Esperança para minimizar um pouco desse impacto social. O senhor está falando de submoradias, pessoas que não moram bem, muitas vezes até sem uma oficialização e sem contribuir com o município, de maneira indigna, e ao mesmo tempo o senhor falou de recomposição florestal. E aí eu queria falar daquele projeto do governador José Serra, do ex-governador José Serra, no que diz respeito aos bairros Cota, de desocupação daqueles bairros, daqueles núcleos, justamente para que a natureza se recuperasse ali, porque afinal de contas uma série de riscos aconteciam naquele local desde o desbancamento da serra, houve uma época que a gente falava bastante disso, que a serra poderia desbarrancar, gerando consequências terríveis. E aí eu sei que esse programa de recuperação socioambiental da Serra do Mar, do governo do estado de São Paulo, entregou muitas unidades habitacionais em Cubatão, recentemente, por exemplo, Jardim Anchieta, 216 unidades habitacionais. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, esse programa, ele já está concluído ou ele ainda está em conclusão? Não, o programa ainda está em conclusão, aliás, eu queria ressaltar aqui a grande importância, a pessoa que gosto muito, a sensibilidade do prefeito de São Paulo, Bruno Cova, do qual eu fui assessor e tenho muito orgulho disso, porque o programa de recuperação socioambiental, os recursos eram captados através do BIRD pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e naquele momento ele me nomeou para coordenar o programa por parte da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Cubatão teve um avanço significativo, tem que reconhecer que foi uma decisão acertada do governador Serra e depois dando continuidade do governador Geraldo e o governador Dória está aí dando pleno andamento, porque nós removemos ali praticamente 20 mil pessoas, é uma cidade, foram removidas de todas as encostas, a cota do 95 foi extinta, 400 e 500 também extintas, o Grotão, que era praticamente uma, as pessoas residiam num córrego também, foi todo extinto, tanto que nós não tivemos um caso de fatalidade, de morte por conta das grandes chuvas de março na cidade de Cubatão, então foi uma decisão acertada, um programa que se viu de referência para o Brasil e para o mundo, que antecipou a fatalidade, coisa que o Rio de Janeiro acabou retardando um pouco nessas questões e sofreu tudo, mas nesse aspecto eu digo que foi um grande avanço dos governantes. perto da captação de água do Rio Pilões tem uma comunidade muito carente, que automaticamente gera poluição num local que não deveria estar, esse problema não deu para resolver ainda? Sim, o que fica perto da captação é o bairro Água Fria, que também ali, na verdade, seria o primeiro bairro a ser removido, porque é literalmente dentro do Parque Estadual Serra do Mar, por divergências políticas da época, e aí essa discussão PT, PSDB atrasou muito, e aí os pilões, desculpa, a Água Fria acabou ficando um pouco para trás. Tanto que as próximas unidades que ainda estão sendo construídas na Ilha Caraguatá, em torno de 800 unidades, são exclusivas para a extinção total do bairro Água Fria, porque se você pegar o Grotão não estava dentro do parque, mas o governo do Estado reconheceu o risco de catástrofe e tirou. Mas a Água Fria tem que sair porque tem uma ação civil pública pedindo essa reintegração ao parque sem nenhuma moradia. Porque é duro, a gente já toma água da Bílis, uma parte da água captada na Baixada Santista é da Bílis, e ainda por cima com uma unidade dessa vivendo perto do local de captação, quer dizer, a nossa água, a água que a Sabesp nos fornece, a gente na verdade corre o risco dessa água não ser boa. E aí envolve saúde pública, envolve uma série de situações. é claro que a Sabesp virou uma gigante no ramo de saneamento e tratamento de água. Faz a captação, obviamente faz a pureza nos tratamentos, mas sai mais caro, né? E tirar as pessoas dali, acho que a longo prazo acaba sendo mais barato. O senhor recentemente nomeou um ex-delegado da Polícia Civil, o Vanderlei Mangi de Oliveira, para assumir uma Secretaria de Segurança e Cidadania no município de Cubatão. E uma das iniciativas dele era exatamente estruturar a Guarda Civil Municipal ali de Cubatão. Inclusive com um concurso público que acabou suspenso. Gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Sim. Nós convidamos o doutor Vanderlei para assumir a Secretaria de Segurança Pública e Cidadania justamente pela sua formação, né? Com a expectativa de nós criarmos a Guarda Municipal e a Câmara autorizou, nós abrimos concurso público, só que ninguém previu, né? Que obviamente vinha essa pandemia, né? Na época da prova foram todos suspensos. Justamente porque uma Guarda Municipal tem que ser muito semelhante com a disciplina e hierarquia da Polícia Militar, né? E o Vanderlei que tem a sua formação acadêmica nesse sentido com certeza contribuiria e muito para isso. Mas trouxe grandes avanços, a Operação Delegada aumentamos de 16 para 32, compramos, alocamos 10 viaturas toda equipada, estruturada, né? Entregamos na mão da Polícia Militar onde nós, municípios, arcamos com pagamento da locação. Então o Cumbatão avançou muito no quesito segurança. Nossas escolas todas monitoradas eletronicamente, os números de segurança na cidade eles despencaram. Porque você tem uma cidade geograficamente pequena, você tem 30 viaturas rodando, né? Então acaba tendo realmente um volume muito maior uma Operação Delegada que tem contribuído bastante para poder trabalhar aí na prevenção. Gostaria que o senhor falasse da... O senhor falou da educação, né? O senhor teve uma escola municipal, o Jardim Casqueiro, que ganhou um prêmio, né? Um prêmio internacional com um projeto chamado Brincantes por Natureza. E assim, quando você fala da educação de Cubatão, assim, já foi uma cidade que foi referência para o Brasil, né? Você pega, nós temos escolas que, como eu relatei no início, que a cidade que já foi robusta financeiramente, você trouxe coisas boas, mas muitas coisas ruins, né? Então construíram escolas robustas, tinham programas espetaculares. Você vai no Lorena, por exemplo, você vê uma escola com aquela metragem quadrada e com aquela estrutura, não se constrói, mas hoje são escolas modernas com manutenção fácil e também em relação aos professores e aos nossos programas. Nós temos muitos incentivos, então nós temos uma rede, temos professores espetaculares, que essa premiação é fruto justamente de uma rede robusta, de investimento, que mesmo com a economia encolhendo, né? Nós, obviamente, mantemos, porque no privado, quando as coisas dão erradas, você pode demitir, né? A economia encolheu, você pode demitir. Na vida pública, você não demite, né? Você mantém os serviços, aperta tudo, mas educação e saúde, você tem que fazer os investimentos que a lei determina. O Teatro Municipal de Cubatão, ele está em funcionamento? Ele é o maior exemplo, o Teatro de Cubatão, de uma construção monstruosa, totalmente incompatível com uma cidade na época de 50 mil habitantes. É um teatro de padrão, de capital, de nenhum sentido, né? Não o que o cidadão cubatense não merecesse. O que não mereceu, o que o cidadão cubatense não merece é ter um elefante branco que foi construído para não dar certo. Nós assumimos o governo, aquilo estava há mais de 40 anos fechado, servia de ponto de droga, local de pessoas irem se prostituir, e hoje nós transformamos num centro de alta complexidade com atendimentos de oncologia, especificamente tratamento de câncer de cabeça, pescoço e próstata, câmara hiperbárica, que nós tínhamos locação com a cidade de Santos, na Santa Casa, e também hemodiálise, né? São 20 máquinas de hemodiálise novas que atendem não só a cidade de Cubatão, toda a região. Hoje mesmo nós recebemos pacientes de São Vicente, de Santos, porque virou uma referência do Estado. Então a destinação do teatro, na verdade, passou a ser para a área de saúde, é isso? Exatamente. Saímos do vale de referência da morte para salvar vidas. Ótimo. Houve uma comissão especial de vereadores que andou cobrando o Poder Executivo com relação à rede de proteção a crianças e adolescentes, falando exatamente nessas situações de vulnerabilidade, pedofilia e assim por diante. A estrutura de Cubatão para atender a criança e adolescente é boa? Sim, muito boa, né? O nosso abrigo foi totalmente reformado, a promotora lá acompanha de perto todas as nossas ações. Com o abrigo, às vezes os vereadores, claro, eles exercem os seus papéis e nós temos que respeitar e acompanhar e atender as suas cobranças. Nós tínhamos um contrato que ele tinha a previsão de atender até 30 pessoas, só tinham 4 crianças no abrigo, era um contrato que muito dinheiro público ia pelo ralo. E aí eu entrei em entendimento com a promotoria que nós precisávamos mexer mesmo o contrato vigente, porque nós tínhamos servidores de carreira, nós tínhamos as nossas merendeiras, os nossos cuidadores, fiz um contrato híbrido, onde você tinha servidores de carreira e um contrato de prestação de serviços terceirizados. Foi um contrato que nós reduzimos de 380 mil para 75 mil. E, claramente, quem sai da condição de contratado grita no parlamento. Os parlamentos foram lá investigar, mas viram a transparência como foi feito e também a economia real, de quase 300 mil em um contrato que você pagava, mas não tinha necessidade naquele momento. O importante é ouvir do senhor que a estrutura está bem formada para atender essa população que é uma população mais vulnerável. Aliás, os promotores eles pegam muito no pé. Ainda bem que nós temos no Ministério Público. Inúmeras coisas hoje acontecem graças à atuação do Ministério Público. Dois assuntos rapidinho, porque nós já estamos com o nosso tempo acabando. O PSDB passou por uma revolução no Estado de São Paulo. O João Dória, que hoje é governador do Estado, de fato, para poder se lançar candidato ao governo do Estado, para poder se lançar candidato a prefeito, ele, de fato, tomou posturas de arrojo, de controle, efetivamente, no partido. Como é que está o PSDB hoje? Bom, o PSDB hoje, nós temos o Serra, o ex-governador Serra, falava muito nisso, que é natural que o eleitor, chega uma hora que ele enjoe do agente político e o agente político enjoe do eleitor. Eu traduzo isso como uma indireta para o PSDB. Você tinha os quadros históricos, que você vinha ali desde o Franco Motoro, o saudoso Mário Covas, que, aliás, é uma pessoa que tem uma grande admiração, o Geraldo, o Serra, o Fernando Henrique, o Aécio, passaram. O PSDB precisava dar uma oxigenada, precisava buscar novos quadros, como o governador do Rio Grande do Sul, um jovem, de 34 anos, com uma capacidade enorme, o Dória veio para São Paulo, desculpa, aceitou o desafio do Geraldo de sair a prefeitura, de disputar a prefeitura de São Paulo. Acho que é um processo natural de transição, a lei natural da vida, das coisas, na natureza é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Eu acho que o partido não fica tão fora desse conceito. Está se reinventando. Tem que se reinventar. Está certo. A última pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, o senhor tem ainda seis meses de mandato. Tem alguma coisa que o senhor prometeu durante o período de campanha anterior que o senhor não conseguiu concretizar e vai concretizar nesse finalzinho ou que não vai conseguir concretizar nesse mandato? Eu estive pegando o nosso plano de governo recentemente, avaliando com os nossos secretários, com os profissionais, nós tínhamos cumprido em torno de 94% do plano de governo. Uma coisa espetacular. Mas nós não cumprimos tudo. E uma das coisas que eu prometi e não cumpri é a meritocracia. Nós tocamos tocarmos a nossa estrutura administrativa com reconhecimento de mérito em alguns setores. Nós não conseguimos implantar. Não conseguimos porque, de fato, nós pegamos um quadrieno 17 e 20 muito turbulento, mas o que mais me orgulha é de ter feito a reforma administrativa que tem que ser feita, que, aliás, é o reconhecimento aos poucos, eles estão entendendo, mas eu acho que a parte de meritocracia foi uma das coisas que está no nosso radar, mas nós não conseguimos mediante tantos eventos que ocorreram nesse quadrieno, nós não conseguimos colocá-lo em prática. Está certo, prefeito. Olha, agradeço profundamente a sua presença aqui. Eu que agradeço sempre a oportunidade da Santa Cecília Comunicação, que é de grande valia para todos nós externarmos para vocês as nossas ações, os feitos, e, obviamente, também aqui compartilhar as ações positivas e as ações negativas. Olha, a sua presença é o mais importante disso tudo. Obrigado por você ter ficado conosco. Para nós foi um prazer ter feito esse programa com o prefeito Ademar do município de Cubatão. Continue firme aí na programação da Santa Cecília TV. Transcrição e Legendas Pedro Negri